Fala minha rapaziada, trago pra vocês aí um vídeo insano sobre o BST Clean, o que é o BST Clean, Capone? Ele vai te ajudar a limpar todos os vestígios do BoostX e também do MSI, então ele vai deixar o seu PC mais leve e limpo e vai evitar bugs, com certeza vai melhorar a questão de mira por conta dos vestígios de outros BoostX que você já instalou Como é que eu faço isso, Capone? Simples e fácil, é só vir aqui no meu site, que não sabe, eu tenho um site ali Capone TV download de produtos, os downloads sem nenhum tipo de importador, é só clicar aí que eu tirei os computadores mas quem quiser fortalecer aí no Pix pra dar aquela moedinha pra gente permanecer aí com o nosso site porque os computadores davam uma moedinha pra gente, como eu vi muita gente que tava reclamando, conseguia passar fiz dessa forma aí pra facilitar pra vocês, então quem quiser retribuir esse site insano aí que você vai conseguir baixar a qualquer momento, qualquer um desses aqui, é só mandar o pitzinho aí, certo? Mas tem que clicar aqui, é só clicar nele aqui, ele já vai direcionar pra página do Mediafire, só baixar lembrando que aqui tem outros produtos, eu pego licença, mas organização básica para emulador automação avançada para emulador e pro seu PC, claro, também, né? vai deixar seu PC liso, leve e solto e aqui o acesso premium, tanto Android e iOS mobile, beleza? Aqui tá os produtos da RealPlay, certo? E quem quiser é só chamar aqui no WhatsApp e aqui alguns produtos que você pode ganhar dinheiro aí na internet, beleza? E vamos lá então, mostrar como é que funciona o BST Clean. Eu tô aqui com o emulador aberto, eu vou fechar ele aqui, certo? Porque tem que fechar, já deixa o like aí, já se inscreve aí no canal, ele já tá aqui, o meu já tá aqui baixado, certo? Eu vou achar que pronuncia a diferença, eu tô com dois emuladores baixados e vou fazer a limpeza agora. Vocês podem ver aqui, tá com 12,7 gigas livres. Eu vou usar aqui o BST Clean, o BST Clean é muito simples, é só dar dois cliques nele e ele já vai fazer aquela limpeza. E lembrando, isso aqui é da Blue Stakes, não tem nenhum tipo de problema não, é da Blue Stakes. Pronto, ele já fez todo o processo, agora você vai perceber aqui quanto que ele limpou, atualizar. Cara, quase 18 gigas em dois emuladores que tava baixado, como vocês poderam ver aí. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo aí, vídeozinho rápido e sano, já deixa o like, serve o meu canal, tamo junto é nóis, valeu, fui!